Esse é o programa A Nave, na Roquete Pinto, a rádio que liga o Rio, apresentação Lencinho. Alô Brasil, alô mundo, o ano é 2022, ano de muita celebração, são 100 anos de rádio no Brasil, são 40 anos de circo voador, desde o arpoador até a Lapa, em outubro de 2022, o circo voador celebra 40 anos de Lapa, e a Roquete Pinto convidou a gente para fazer essa parceria aqui, para estar entrando aqui no estúdio, para contar um pouco dessas histórias, fazer um cruzamento dessas histórias, o quanto a rádio foi importante para o circo, o quanto o circo voador revelou nomes que foram para a rádio, e a gente vai ter sempre gente muito especial aqui com a gente, batendo esse papo. Isso aqui é só o primeiro de muitos encontros que a gente vai ter ao longo desse ano, para contar um pouco dessa história e de outras histórias que envolvem música, que envolvem palco, que envolvem cultura. Agradecer aí mais uma vez a Roquete Pinto, que está com essa parceria aí bacana, com o circo, que está dando valorização a amplas culturas aqui, quem está ligado na programação da Roquete Pinto, está ouvindo, está sabendo de muita coisa boa através dessa rádio, e a gente está muito feliz de estar ocupando esse espaço. E para começar aí, para a gente botar essa bola em campo, não teria maneira melhor, né? Eu estou aqui com duas figuras muito queridas, figuras importantes da nossa história, importantes para o circo, que é o Luiz Antônio Melo, a lenda, o homem, o mito, desde a época da rádio Fluminense, parceiro do Rock Voador, está aqui para contar também um pouco dessas histórias, também a gente vai saber por onde anda o Luiz Melo, o que ele está fazendo, o que ele está aprontando por aí, e estamos aqui também com ela, ela que tem ocupado o circo regularmente com seus discotecários, com seu poder, com seus penteados bonitos, ela sempre que chega, ela chega para arrasar, que é a DJ Tami Reis. Então, bom dia, boa tarde, boa noite para os nossos convidados, bom dia, boa tarde, boa noite para os nossos ouvintes. Antes da gente falar da maldita, Luiz, antes da gente falar dessas histórias suas com o circo também, queria fazer uma pergunta um pouco mais íntima. Primeiro, agradecer a sua presença aqui hoje, queria saber o seguinte, qual é a sua primeira lembrança de rádio na vida? Uma rádio chamada, existiu, chamada Difusora Fluminense, que eu tinha mais ou menos sete anos, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, bem sim. Todo mundo teme, todo mundo que está aqui, pessoal do seu. Essa plateia imensa que está aqui, olha, auditório sem fim. Com certeza, com certeza. Está chegando já aí, o garçom já está servindo a cascata de camarão para a galera, uma revitinha. A gente fica sempre um pouco nervoso, né, e tal, mas... Mas eu estou muito nervoso de vocês aqui, eu estou muito tremendo. Aí, rapaz, eu cheguei nessa rádio, né, e era uma rádio ao vivo, não existia, enfim, nenhum recurso na época. Quando eu conheci a figura do contra-regra, eu fiquei ouvindo o cara, passos, tac, tac. Eu fiquei olhando, cara, com sete anos. Naquele momento, o rádio me pegou. Eu falei, como é que o cara pode fazer? Eu nunca tinha visto o cara fazer passos com a mão. O cara está andando, mas está fazendo... Eu comecei a ficar fascinado com esse negócio da magia, de você estar invisível, mas não está invisível. Exato. Porque o rádio sempre foi o maior companheiro das pessoas. Isso aí sempre foi. Talvez por isso, eu posso dizer, daqui a 200 anos vai ter rádio, meu amigo. Entendeu? Pode não ter planeta, mas vai ter rádio. Quando não tendo, porque o rádio, ele é uma voz que está ali. Agora, nesse momento, tem uma pessoa com ele baixinho, ouvindo a gente, prestando atenção. O rádio, a pessoa não escuta, ela ouve. Entendeu? A playlist, ela escuta. O cara vai no Spotify, põe a playlist, ele escuta. O rádio não, ele está prestando atenção. E outra coisa, quer dizer, eu não quero me alongar, mas outra coisa, se o rádio é essa magia, o maior predador dele é o silêncio. Se ele ficar quieto, não acontece nada. Entendeu? E hoje, FM, super equipado, eu estou vendo aqui, não tem mais chiado. Entendeu? Então, não tem nem chiado para o cara ouvir. Então, eu acho que a minha experiência com rádio foi com sete anos. Depois, eu comecei com 15 na Rádio Federal. E eu sou cronicamente apaixonado por rádio. E, evidentemente, sou fã. Roquete Pinto. O cara que, na época, 100 anos atrás, inventou o rádio do Brasil. O cara colocou no ar. Então, para mim, é um destemido, um corajoso. Tem muito papo sobre o Roquete. Muito papo. Pô, que bom. Boa introdução já. Queria que você falasse um pouco para os mais novinhos aí, né? Pessoal. Diga, Thammy, nosso convidado aí. Muitas pessoas que estão no estúdio aqui, que não pegaram. Você tinha uma outra paixão, antes de você embarcar nessa aventura da Fluminense, que era a Federal. Queria que você falasse um pouco sobre a Federal. A Rádio Federal, que era da Manchete, na época, funcionava em Niterói. E era o que a gente chama em rádio, o apelido de Perereca, uma rádio pequena. É uma rádio que tinha uma potência, assim, 250 watts. Enfim, ela era mais de 100 mil vezes menos potente que a Globo AM, na época. E ali, eu aprendi tudo. Porque era uma rádio com equipamento meio velho, não sei o quê. Já pertencia à Manchete, mas ainda estava para transferir para o Russell. E eu vendo o operador de áudio, com uma fita, ele cortando com gilete, assim. Aí a voz, tim, me andava. Eu falei, como é que é isso aí? Comecei a aprender. Quer dizer, foi um curso intensivo de rádio e de rock, porque a rádio era uma rádio rock. Foi a primeira rádio rock que eu conheci em 72. E era uma rádio que tocava os alemães, os italianos, os brasileiros, era a Vimana, o Terço. Eram bandas, assim, que eu ficava olhando. E o Marcos Kilsa e o Jair Davidson eram os diretores, com o Carlos Sigman, dessa rádio. E eu aprendendo. Quando eu cheguei lá, eu ia entrar como estagiário, mas teve um concurso de ouvinte. Eu acabei fazendo um programa sobre The Rock, minha banda preferida. E eu ganhei um prêmio. Aí o cara falou, você vai ganhar um prêmio. Ao invés de prêmio, me dá o estágio. Aí comecei lá. E a primeira coisa que o Marcos Kilsa, eu agradeço até hoje, me colocou 15 dias dentro de um estúdio, ouvindo todas as músicas da rádio. E ouvindo a rádio. Aí, se eu já era apaixonado por rádio, meu amigo, ali, pegou e comecei a fazer programação musical, que é uma coisa que você... A gente sempre gravava fitinha, cassete, para dar para os amigos e tal. Esse compartilhamento, eu acho que já é uma vocação para a rádio. Você gosta de dar música para as pessoas? Você pode aqui dar para centenas de milhares de pessoas, se tocar uma música agora. Você sabe, você é DJ, sabe disso. Quando a reação das pessoas é bacana, uma música você põe, dá uma emoção. Porque o que você compartilhou está fazendo bem as pessoas. E eu acho que é um papel fundamental do rádio. Eu comecei a ver, depois fui para a Rádio Tupi, fui repórter de campo. Eu fui repórter da Rádio Tupi AM, que era uma rádio popular, ainda é até hoje. Não é. Super popular. Eu fui a todas as favelas, comunidades do Rio. Eu era, pô, Paulo Barbosa, aqueles programas de auditório. Eu lá, ao vivo, falando, morro da formiga, nunca me esqueço das coisas. E dali fui para a Rádio Nacional Brasil. Que foi uma assombra, assim, porque era aquela rádio elegante. Eu, é a meca do Rádio Jornalismo Brasileiro. Aí, eu não larguei mais rádio e rádio, parece que não me largou também. E hoje tem rádio na web, eu tenho, que é a Rádio Lã. Exatamente. Todos os convidados para ouvir a rádio lá. Exatamente. Bom, vocês já sabem que a gente está gravando um piloto aqui hoje do nosso programa. E por que eu chamei o Luiz Antônio aqui? Porque ele foi gravar um piloto para o grupo Fluminense. Foi. E ele acabou dirigindo a rádio. Eu falei, bom, já que deu, esse cara já tem essa soma. Vai, né? Que o pessoal me chama aí também para ficar mais tempo aqui. Vamos nessa. Mas eu queria saber, que história foi essa? Foi você e o Samuel Vale Filho na época, o Samuca. Saudoso Samuca. Saudoso amigo. Fundador por você da Fluminense. Mas como é que foi? Vocês eram fã de rock, vocês já estavam no Jornal do Brasil. É, eu era da rádio, o JB. E o Samuca era do jornal. Do jornal. Eu era repórter da rádio. E era um plantão de domingo. Estava assim, aquele dia meio sem nada para fazer e tal. E eu fui lá na redação, que era o mesmo andar. Sexto andar do JB. Onde é hoje o Intu, ali na saída da ponte. No final da Avenida Brasil, pessoal. É. Da Rodovera, Novo Rio. Aquele prédio ali é uma espécie de Vaticano, né, do jornalismo. Aí, pô, tamo lá, sentado. E o Samuca falou assim, pô, se às vezes me dá vontade de fazer o rádio. Falei, é mesmo. E a Rádio Cidade bombando na época e tal. É mesmo, Samuel. Pô, vamos fazer um programa de rádio. Ele falou. Eu falei, vamos. Aí, vamos fazer um programa que misture rock, bossa nova, jazz e tal. Falei, pô, uma boa e tal. Só interromper rapidamente. Duas coisas, só para a gente, para o próprio pessoal se situar. Vocês queriam fazer o programa para a Rádio Cidade na época? Não, não existia rádio ainda. E isso que eu ia perguntar. E qual era o perfil da Rádio Cidade nessa época? Que não era como as coisas hoje? Era pop. Era uma rádio super pop. E a Rádio Cidade fez uma revolução enorme na locução. Porque ela quebrou aquela caretice do FM, que era a Rádio Elevador. Eles, pô, Sandoval, Romil, Fernando Mansu, eles começaram a tumultuar no sentido da fala. Sim. Deixou de se forrar aquela coisa formal. É, não. Eles quebraram tudo e tal. E começaram a abrir, então, para novas propostas. Por isso que, de repente, saiu essa proposta do Samuca de fazer a Rádio. Fazer o programa. Aí, no dia seguinte, sinceramente, eu não levei muito a sério aquela conversa, não. Mas, eu vou falar para as novas gerações, existia, na época, um livro gigantesco chamado Catálogo Telefônico. Ali tinha todos os telefones das pessoas. Eu estou explicando assim, parece que é maluquíssimo, mas não. Não, não é não. Tem muita gente que não sabe, nunca viu um catálogo. Aqui no Museu do Telefônico, não sei se existe ali, tinha. No Flamengo. É, tinha um catálogo lá. Aí estava assim, Catálogo Telefônico. Vê o modo de usar? Muito legal. Pega pela letra. Eu vou pegar o Catálogo Telefônico e conheci o nome do superintendente da Rádio Fluminense. Falei, Samuca, tem uma rádio aí que acabou de instalar um transmissor aqui no Sumaré. Sumaré é um morro aqui do Rio, que todas as rádios têm transmissão lá. É um lugar que tem maior visual, não sei o quê. Aí peguei no Catálogo Telefônico e telefonei no mesmo domingo. Às seis horas da tarde. Aí atendeu uma voz e tal. Falei, ô, fulano está aí? Aí ele está falando. Falei, você não conhece não e tal. Eu sou do Brasil, Samuel Faina Filho. Pô, todo mundo conhecia o Samuca e tal. Ele falou, sim, sim, boa noite. Desculpa, está incomodando e tal. Mas eu queria conversar sobre uma ideia que eu estou. Ele falou assim, aparece terça-feira lá. Aí está. No dia seguinte, segunda, era o plantão. Falei, Samuca está de pé o negócio? Está de pé. Então fomos lá terça-feira e apresentamos a proposta de fazer o programa. Aí veio o negócio do piloto. Ele falou assim, olha, o programa é uma boa, mas eu não entendo nada de rádio. O negócio é jornal. Quem entende de rádio vai achar um cara aqui. Eu vou chamar ele para ele avaliar o piloto que vocês vão fazer. E vou chamar o operador. Desceu o operador. Nós fomos fazer o piloto. E esse piloto foi legal. Ele reuniu o pessoal do JB, do Globo. Estou dando força para a gente. Sim. Vamos embora. Aí tinha, chamava, nunca me esqueço, Joeri Ruchu, repórter de cinema. Então a gente pegou toda aquela estrutura que a gente tinha e ficou colocando o piloto. Aí o piloto foi apresentado ao cara. O cara meio canalha, esse cara que foi avaliar o piloto. Ele tinha uma fama de canalha e tal. Eu me lembro que na rádio Tupi, um cara, aquele cara é um canalha. Eu olhando assim, apavorado. Canalha. Eu joguei minha Hamilton, que era uma máquina de escrever nele. Mateu no peito dele. O cara, esse cara é uma figura. Eu fiquei olhando assim, pô, o que será esse canalha? E era o cara que foi avaliar o programa. Mas eu quieto, né? Lógico. Aí ele chegou e o superintendente falou assim, Bom, o que você achou do programa aí? O cara falou assim, uma das piores coisas que eu vi na minha vida. Falou assim. Eu falei, como todo bom canalha, né? Aí comecei a me esquentar, essa muga também perdeu a cabeça. O superintendente levantou, não, não. Calma aí. Calma, fez o deixadinho assim. E nós descemos, rodoviária, rodoviária de Niterói, que coisa. No dia seguinte, toca o telefone, vocês não querem pegar a rádio toda, não? Foi assim. O canalha saiu de cena. O canalha saiu... Não, ele não gostou do que o canalha falou. Pô, o cara foi muito grosseiro com vocês, a estupidez e tal. E eu aqui, sou leigo, eu gostei. E tem que ser feito pra leigo, não é pra ele. Ele gostou do piloto. Entendi, gostou do piloto. E jogou a rádio na nossa mão. Eita. Aí eu falei, Samuco, vamos fazer aquela rádio e tal, não sei o que. Aí Samuco não pôde continuar com questões pessoais mesmo. Porque ele pediu férias no JB, eu pedi demissão. Saia, teve despedida. O pessoal da Rádio Cidade me deu a camisa toda autografada. Boa sorte e tal, pra fazer a rádio. Então, esse seu piloto aí, ele vai decolar. Ele vai decolar. Fica tranquilo. Aí você chegou lá, você chegou lá pra Samuco, depois o Samuco volta pro JB e você fica lá. Como é que era a estrutura lá da rádio que você pegou? Zero. Estrutura zero, entendeu? Era uma rádio bem pequena, bem pequena. E eu me lembro que eu cheguei lá no, até o filme vai ter essa cena, o filme que vai sair em setembro. Eu cheguei e aí encostei-se na janela, aí o cara falou assim, ó. Não encosta não, porque senão vai parar na rodoviária. Desce e manda. Era tudo meio estranho, assim. Mas tinha uma intenção. Era um ambiente bom. Tinha um astral ali. Uma vibração positiva, entendeu? A impressão que eu tinha, Samuco até falou, Samuco, eu vou anotar essa frase. Eu falei, a impressão que eu tenho é que a rádio tá pedindo pra gente ficar. O espírito da rádio tá pedindo pra gente ficar. Pô, fica aí, cara. Eu acho que eu valho a pena. Cuida de mim. É, cuida de mim e tal. Aí tava tudo, porque os equipamentos, pô. Pô, era uma mesa gates, que era uma mesa muito boa. E meio... Aí nós fomos levantando a história daquela rádio e tal. E aí quando eu fui caminhando devagar, chegou o Sérgio Vasconcelos e o Amaury Santos, que da Rádio Nacional hoje. Sempre foi. E começamos a fazer a rádio. E foi. É uma coisa bonita você ver, por exemplo, falei do Itamar Assunção, falei do Arrigo Barnabé, uns caras intocáveis, no sentido de não tocar de jeito nenhum em rádio. Frank Zappa, Jimi Hendrix, de jeito nenhum você pegar e programar o cara. Porque a última do lado B do Jimi Hendrix, do Experience, coloca lá. A mais, uau, uau. E aí você vê aquele BB King, por exemplo, ao vivo, lado todo. Você poder fazer isso. Sim. Poder, poder. O artista ali. Por exemplo, tem um Arrigo Barnabé, claro, crocodilo. Foi direto. Aí um dia, parece um cara lá de macacão e tal, magro. Ô, meu nome é Lobão. Falei, ô Lobão, prazer e tal. O que é? Aí ele com uma fita. Cena de cinema. Tocamos o disco todo. Então a rádio foi muito assim. E nesse percurso veio o circo. Vai lembrar aí pros mais novos que estão ouvindo que nessa época o Lobão ainda era baterista da Blitz, né? Era. E ele tava saindo da banda pra lançar o cena de cinema, né? Seu primeiro álbum solo. Mas, como o Luiz tá bem frisando, na época era a época das fitas demo, né? O pessoal fita demo não levava uma fita com o diabo na rádio, não. Fita demo era uma gravação. Mas era uma fita cassete que o pessoal fazia o seu registro aí nos estúdios. O Lobão levou a cópia da Matriz. O filme diz estar gravado já, entendeu? O gravador não deveria nem saber, né? Ele assinou depois, porque a gravadora ouviu esse programa, gostou, foi na época da RCA, e contratou o Lobão. A edição da Blitz, entendeu? Fez a carreira solo. Sim, sim. E, pô, é sensacional essa história do Lobão. E, cara, tem uma outra questão da Fluminense. A gente até entra aqui no papo do Rocky Baldoa, que vai fazer a conexão com o circo. Mas também que eu acho muito interessante, que a gente tem uma rádio que tinha locutores, né? Em toda essa programação. Quer dizer, tinha uns programas especiais que vieram com o tempo, que tinham homens, né? Que faziam a locução. Mas o começo foi só com locutores. Era isso mesmo? Era isso. Essa ideia foi de um cara que eu considero meu guru de jornalismo, que é o João Luiz Faria Neto, que está em São Paulo hoje. Ele era consultor lá do Fluminense, o jornal e da rádio. Aí o João Luiz falou assim, pô, Luiz Antônio, é o seguinte, vocês vão fazer uma rádio rock de blues, é uma rádio pesada. Eu falei, é verdade. As mulheres estão exercendo o papel, isso aí é 81, quando a gente está montando, 41 anos atrás. As mulheres vão ter um papel de protagonismo na sociedade brasileira. Olha só o cara. Mas isso aí é muito fácil de estar falando hoje, mas na época. Sim. Só para o pessoal também mais novo. Eu sempre procuro com o pessoal mais novo entender. Tinha outras rádio com locutoras? Uma. Maravilha Rodrigues, locutora da Rádio Nacional Brasil. Só ela. E a Ilis Letiere, que era a voz do aeroporto. Sim. Voo 700. Não tinha, porque eu não sei qual era a relação do rádio com a mulher, que ele tinha um problema ali. E eu, ele é quem era hoje, perguntei a todo mundo. O que é que rola? Não sei o quê. Até Cid Moreira mesmo. Por que as mulheres não entram na locução de rádio? Aí um cara lá falou uma bobagem, disse, não, porque na verdade existe ciúme da mulher ouvindo outra mulher. Olha o papo, cara. Falei, como é que é? É. Você não tem os Beatles casando escondido? Roberto Carlos casando escondido? Para não ter ciúme? Na rádio também tinha isso. Isso ele falou. Aí nós colocamos mulher para atenuar a proclamação e afirmar a presença. Aí apareceu médica. É, só para o pessoal só entender. Vocês fizeram um anúncio, né? É, pusemos um anúncio no Jornal do Brasil na época, seria o Globo, domingo. É, rádio FM contrata locutora sem experiência. Fundamental não ter experiência para não chegar com aquelas coisas do... Mas aí um dia eu falo com a Maurício Serginho, peraí, como é que vai ter experiência se não tem locutora? Não existe a locutora, então não tem experiência mesmo. Aí, rapaz, um dia, chegamos de manhã lá, eu cheguei, cara, numa fila, na calçada, meio dobrando o quarteirão, mulheres querendo ser locutora. Aí tinha médica, enfermeira, cabeleireira, tudo, tudo, tá? Aí o Amaury Santos, que eu considero, não é Santos, Amaury, santo, porque ele teve a paciência, cara, e a competência, o talento de treinar sete locutoras que não sabiam nada e nunca tinham visto um estúdio de rádio. Teve um que falou assim, ah, eu achava que o microfone, ele ficava andando pelo estúdio, e o girafa, não, 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 não é assim não. Aí, pô, enfim, é uma coisa que a vivência de cada uma delas hoje, entendeu? Pô, tem umas que choram de emoção de estar falando no rádio, né? Aí nós pusemos aquelas, as meninas e tal, tudo com 20 anos e tal. Aí tinha uma que diz, ah, não, que eu tenho já 28. Aí eu falei, 28 o quê? 28 anos. Falei, não, qual o problema? Não, porque... Aí ficou aquele grupo, né? As meninas da rádio, isso aí, com certeza, foi um dos sucessos da rádio, porque, primeiro, a audiência tinha um respeito por elas, cara, uma consideração. E não tinha, não tinha nenhum tipo de, pô, bonitinho, até podia pensar, mas era uma veneração, porque não tinha imagem. Eu acho que hoje, quando eu vejo, ah, assiste a gente no nosso Facebook e tal, eu questiono. Até que ponto uma câmera dessa acaba com um pouco do mito do cara. Porque a pessoa que está vendo o lencinho lá, Luiz Antônio aqui, ele tem uma ideia, ela nunca é conhecida. Mas você e eu, a gente não é conhecido visualmente. Todo mundo te conhece, mas ninguém te vê. Muita gente me conhece, mas ninguém me vê. Então, ouvinte, agora eu tenho o direito de fazer o lencinho que ele quiser. É verdade. E o Luiz Antônio que ele quiser. Capricha da imaginação, né, pessoal? Aí você põe na imagem, você quebra um pouco essa mista, e não sei se eu estou errado. Não, eu acho que a gente tem muito falado sobre rádio, porque eu acho que a rádio no Brasil, ela sempre pôde mais, né? A gente pega aí os programas da BBC, você vê que lá, a ringa da Milaterra, você vê teatro no rádio, novela no rádio, grandes contos no rádio. Então, você vê todo um trabalho ali que você realmente estimula. Um dia desse, um dia desse não, mas há uns 12 anos atrás, né? Eu fui fazer uma aula no estúdio da Rádio MEC, o cara mostrou uma perseguição, uma gravação na Rádio BBC, que era uma perseguição ali. Um cara percebeu, o outro não tinha fala. Mas você conseguiu ouvir o passo, você conseguiu entender quando o outro chegava perto, a inspiração, a coisa ofegante. Então, é um estímulo na criação da cena. Eu acho que esse, eu acho que a gente fecha o olho para ouvir uma música, fecha o olho para ouvir uma locução, fecha o olho. Isso leva a gente para outros lugares. Às vezes a imagem dá isso tudo muito fácil. Às vezes a gente só tendo áudio, a gente vai, aquilo é um estímulo, né? A gente leva, eu acho, sei lá, a gente fala aí, a gente pega uma música, tipo o Principia, do Emicida, ou pega aí o Comportabiloname, do Pink Floyd, e a gente ouve aquilo de olhos fechados, a gente vai a lugares que a gente nem imagina aí. Essa é a possibilidade da música, e a possibilidade também, como você colocou, como o doutor Neomar colocou, está ouvindo aquilo, a gente imagina quem é esse locutor, quem é essa locutora, como é essa pessoa que está falando. Eu acho que isso é muito legal. A primeira pergunta é essa, como é essa pessoa? E aí começa ao contrário, ela começa a conhecer a sua essência. É o contrário. Porque às vezes você conhece a pessoa, oh, prazer, aí você começa com o tempo, você vai conhecendo a essência da pessoa, o caráter, mas o cara no rádio, ele pega o caráter, o ouvinte sabe tudo, tudo. Só falta o quê? A pessoa, que no final é relevante. Nessa coisa das locutoras ainda, Luiz, parece que também, parece não, né? Lá na rádio vocês revelaram aí uma locutora que se tornou uma grande querida aí da Rádio Esfera, que é a Mônica, né? Mônica Venderá. Só que tem uma história de como você conheceu ela, né? Por um motivo pelo qual você a contratou, né? Queria que você contasse aí. A Mônica tinha, o quê? Dezessete anos, mais ou menos. E ela estava descendo a elevador, injuriada, indignada, porque ela tinha uma participação num programa da Rádio Fluminense, AM, que era uma outra, e ela era uma rebelde, tal. Ela acabou sendo demitida. E eu estava entrando no elevador, estava saindo. Eu falei, você veio de onde? Eu falei, não, fiz da Rádio AM. Eu falei, o que houve? Ah, fui demitida, não sei o quê. Eu gostei daquilo. Fui demitida por quê? Ah, aquele palhaço, não sei o quê. Comecei a falar umas coisas lá que o cara achou que não tinha nada a ver. Não tinha nada a ver para ele, pô, não sei o quê. Aí eu falei, peraí. Aí fui lá no superintendente, falei, pô, tem uma menina saída. Não, não, essa eu não quero mais saber. Não, não, me dá uma chance. Eu quero, aí botei na Fluminense. Aquela rebeldia toda, eu falei, você lembra aquele dia que você saiu escrachando no elevador? Usa. Como assim? Vai botar isso no ar? Então, aquele negócio do compartilhamento. Ela falou, você está certo? Certeiro, absoluto. E foi a Mônica, porque era ela mesma. Sim. E aquele negócio de, havia muito rigor no treinamento de locução, sabe? você tem que ter na sua frente a ideia. Não, não, ser o que você é, que mais ou menos foi o que a Rádio Cidade fez. A Rádio Cidade humanizou muito as pessoas. Humanizou. Eu tinha um locutor, Mário Lúcio, por exemplo, grande conhecedor de reggae, grande conhecedor. O cara, eu estudava matriz africana, o cara, e eu ficava ouvindo as aulas do Mário Lúcio na Rádio Cidade, quando eu chegava pessoalmente, ele não tinha muito o que falar, nunca, ele já estava, ele falava aquela coisa toda, não era bem uma locução, uma narrativa, uma narração que faziam da, e a Mônica foi isso. E as meninas, todas tinham seu estilo. Entendeu? E aí, o tratamento feminino na Rádio, ele se deu a partir de que? Você democratizou, começaram a entrar meninas, nas outras rádios, mulheres, começou a onda, começou em 82. hoje é a Band News, por exemplo, você ouve, CBN, mulher, 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 que ótimo. Que bom, que bom, o Fluminense contribuiu, sem querer, mas graças ao João Luiz que falou que é o negócio, elas vão ser protagonistas do mundo, nunca me esqueço disso, não foi discurso de McClure, não, ele falou na minha cara, e até hoje eu agradeço a ele. Olha aí, olha aí. Vamos falar aqui de 82, em outubro de 82, o Circo Voador Chega na Lapa, né? Um dos projetos que o Circo Chega na Lapa se dá aos sábados no Circo chamado Rock Voador. Ali a gente teve Celso Busboy, teve Blitz, teve Lobão, teve Jorge Macalé, teve aqui de Abelha, teve depois de um outro momento ali, em 83, o Paralamas do Sucesso, e a Fluminense foi vital para a realização do Rock Voador. E você fala com muito carinho o seu livro sobre a Maria Jussá, que é diretora do Circo Voador até hoje, né? A gente falou de protagonismo de mulheres, está aí uma mulher no comando, uma das pessoas comandando aquela lona desde 82, teve seus momentos fora, mas há muito tempo ligada ali a lona, e até hoje está lá com a gente. Queria saber como é que deu esse encontro da Rádio Fluminense com o Circo Voador. É, esse encontro se deu porque eu sempre digo que Jussá é uma irmã que a gente devia estar num trem e separaram os vagões. Mas eu tenho certeza que a gente é irmão. Porque a Jussá era, por incrível que pareça, eu vou contar agora, Jussá, eu vou revelar quem é o Batman. Opa! Jussá era fera do marketing, do JB, fera, séria, terninho, assim mesmo, cara, lá no quinto andar, andando, tum, 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 tum. Dentro dela tinha a Maria Jussá, que foi para o Circo Voador. Quando me disseram Maria Jussá, não é possível. Maria Jussá do marketing, é, ela está lá no circo, não sei o quê. Quando eu cheguei na rádio, e o circo chegou na Lapa em outubro, ele começou no Arpadô, né? Sim. Começou no Arpadô e tal. Aquele verão de janeiro até máximo no Arpadô. É, onde um ouvinte gravou, você não soube me amar, uma blitz, um gravadorzinho, e nós tocamos na rádio. Foi a primeira vez que o Evandro foi lá. Sim. E aí, é, quando começou, o circo foi para Lapa, não sei o quê, o Lacombe, Carlos Lacombe, que é o nosso cara de promoções, ele e o Álvaro Luiz Fernandes foram os dois caras fundamentais, esse braço direito em termos de divulgação da rádio, da cara da rádio, de criatividade, de promoções e tal. Eu vou lá falar com o circo, para a gente fazer um negócio juntos. Aí nasceu o Rock Voador, que era o perfeito, com umas asinhas, assim, ia no palco, não sei o quê, lá, e apresentando as bandas. Isso, para isso que acontece. acontece que nós resolvemos fazer o seguinte, as bandas que mandavam fitas, cassete, as fitas começaram a chover na rádio, a gente aprovava lá, ligava para a Jussar, Jussar, é o seguinte, banda tal, 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 e ela botava para a programação do circo. Então o cara tocava na rádio ao vivo do circo, tocava na rádio ao vivo do circo. Aquilo virou, meu amigo, um corredor de bandas, que era, de ter herói lá, para ter herói lá, para ter herói lá. E aquilo, eu acho que, não sei se Jussar, o pessoal do circo naquela época concorda, foi muito maior do que a gente pensava. Foi muito maior. Aí, quando, eu me lembro da noite, o Macalé, a Jussar vai lembrar dessa, o Macalé falou assim, engraçado, me falaram numa rádio chamada Maldito, eu achava que o Maldito era só eu. Mas a rádio é legal. Aí ele falou, é, a rádio é legal, não esqueço disso. Os ouvintes estavam ali. A rádio é bacana, é, todo mundo falou. E aquilo ali foi essa parceria maravilhosa, que não teve nenhum chavão de público A, A1, 5. Não tinha, não tinha Excel, não tinha nada disso não. Era gente mesmo ali. E aí começou, então, a trajetória chamada Celso Luiz Boy, que segundo o Jussar, tocou 125 vezes no circo. Eu acho que foi isso mesmo. Ela está no livro, está no livro. Está no livro, né? 125, o cara que mais tocou no circo voador, nosso querido Celso Luiz Boy. Sim. Aí, pô, então é isso aí. E você, assim, teve alguma dessas bandas que você apostou e achou que não ia, de repente foi, ou que você estava apostando e as pessoas estavam receosas e aconteceu. Quais lembranças que você tem das bandas dessa época? As bandas, por exemplo, quando eu vi Legião Urbana a primeira vez, na fitinha K7, foi em 84, mais ou menos, e aquilo estava mal gravado, eu falei, isso aí acho que não vai dar não, você vê que coisa. Não vai dar não, eu pensando, não vai dar não. Só que quando eu vi a segunda música, chamada Petróleo do Futuro, eu até falei com um dado, meses atrás, aquela música me pegou. Eu falei, esses caras são bons. mas aí eu demorei, não foi para lá, mas a primeira vez eu fiquei, porra, sensacional, mas a Legião demorei, demorei, mas fiquei até hoje eu ouço Legião, porque eu fico descobrindo coisas ali dentro. E outro cara é o Itamar Assumpção, esse cara, porque aquele isca de polícia, aquele movimento que ele fazia, e quando a gente foi, fez associação com a Lira Paulistana, movimento teatral maldito de São Paulo, foi demais, Grupo Rumo e tal, então isso foi surpreendentemente bom. E teve uma coisa que eu achava que ia ser péssima, que era o nome do Celso Blues Boy, que era Celso Carvalho. Um dia eu cheguei, o Celso, eu nunca ouvi falar em Blues Man, Celso Carvalho. Aí o empresário dele falou, tá vendo Celso, mudo o nome, põe Blues Boy, eu falei, não posso, não posso, porque Blues Boy é BB King, Blues Boy King. Eu falei, mas o cara nunca vai ouvir. Aí ele falou assim, quem foi que disse? Não, ele nunca vai saber. Então faz o seguinte, manda uma carta para ele, olha aqui, dizendo, eu sou Celso, sou brasileiro, estou aqui no Rio de Janeiro e gostaria de usar o nome Celso Blues Boy, porque você é Blues Boy King, BB King, eu queria pegar seu nome emprestado, não sei se pode ser. Aí ele fez a carta assim, no estúdio da rádio, mas fora do ar. que é essa carta, não sei o que, em português. Aí eu falei, eu falei, Celso, agora tem que ver para onde você vai mandar. Aí ele falou assim, você cuida disso então? Aí, eu mandei para a Georgia, eu peguei assim, BB King, mas tipo assim, Atlanta, sabia que era lá. E botei em inglês, outra pessoa traduziu, my name, Blue Boy King, não sei o que, mandamos para lá. e com a fitinha. Bom, americano e cartesiano, tudo certinho, e dizem que o carteiro, quando ele entrega uma carta, é uma vergonha, ele chega em casa, o que foi? Você entregou 225 mil cartas, não entreguei uma. Ele cai em depressão, cai em depressão, afinal de contas, é um selo da América. Acharam, mas ele ouviu a fita, e por causa dessa fita, quando ele veio aqui, ele tocou com o Celso. Você vê que coisa, e virou BB King e Celso Luiz Boy. Pô, que maravilha. Autorizou, lógico. Que maravilha, que maravilha. Luiz, eu queria agradecer aqui a sua presença, que vai seguir junto aqui. Eu queria só, antes da gente encerrar, que você, assim, a gente está falando de 40 anos do Cilco, 100 anos de rádio, no seu livro, quando você fez a revisão em 2012, você tinha um olhar muito otimista para a internet, naquele momento. É. Queria saber se esse olhar permanece, e como é que você vê a rádio no Brasil hoje, já que a gente está falando de 100 anos de rádio, qual é o seu olhar aí para a radiosfera hoje em dia? Eu tenho... Pode ser fraco, aqui pode ser fraco, não sei, eu fico imaginando agora, as pessoas estão ouvindo a Roquete Pinto pela internet, tem essa coisa que eu gosto da internet, que você tem um cara no Japão ouvindo nesse momento, tem outro no Congo, tem outro no Caribe, outro na Argentina, isso é na internet. E o lado ruim é que a internet amplifica as mais vibrações. Esse é o problema de rede social, porque o cara ali atrás, escondido, é que nem o cara atrás da persiana, da cortina, ele joga a pedra e fecha. Ele não põe a cara, entendeu? Então ele chega ali, esse é o problema da rede social, o cara chega ali, tá, ele pode pichar, ele pode... ele não tem assim uma... E não é que ele seja livre, não é isso não, não é isso não. Mas eu acho que com o tempo, eu acho que vai amadurecer. Eu, por exemplo, já estou meio cheio já de internet, não sei se você também... Eu não fico mais olhando... Tem o WhatsApp e tal, né? Sei, sei. Mas já estou meio cheio. E o rádio, o rádio sofreu muito, está sofrendo muito com a internet, você não tem a dúvida. Na Escandinávia, estão acabando com a FM direto, estão entrando com rádio online. Tá. É a mídia, é o meio dele, mas o rádio continua. O rádio continua falando, o rádio continua, inclusive eu fiquei super emocionado quando eu soube agora, agora não, em fevereiro, na Ucrânia, que pegaram um cara da BBC transmitindo, como se fosse a Segunda Guerra Mundial. A Rússia pegou o cara, queria prender o cara, um repórter, transmitindo, em ondas curtas, meu amigo, informações preciosas da guerra. Eu falei, está vendo o rádio? Sim. O rádio, ele é o espírito que anda, ele é um cara, o rádio, ele é uma figura, ele está lá, ele entra em qualquer lugar, porque você está com um microfone desse aqui, hoje, então, no celular, você entra ao vivo. Sim. Eu acho que vai, eu espero que aconteça, eu tenho certeza que vai acontecer, eu encontro a tecnologia com rádio, né, com o Roquete Pinto, misturado com o Steve Jobs, vão se encontrar em algum lugar, e o resultado vai ser legal. Agora, o importante é o seguinte, o ouvinte continua o mesmo, ele está lá ouvindo a gente, ele não está escutando, e se você botar a imagem, ele vai preferir ouvir a nossa voz. Eu acho que pode ser assim. Poxa, então, eu sei que a gente, o que é coi aí, se eu pensar. Claro, com certeza. É como o circo, vai ser eterno, vai ser eterno. Que bom, que bom. Obrigado aí, Luiz Antônio Mello, Obrigado a você, Linsinho. Que bom reivindicar essas histórias. Bom te ver, você ver. A gente vai agora, fazer esse corte, a gente estava, a história de Niterói, direto de Niterói, falando aqui sobre a Fluminense, sobre as aventuras, vamos lá para a Zona Norte do Rio de Janeiro agora, com a DJ Tami Reis, que está aqui com a gente. A Tami, inclusive, que está matando saudade da Roquete Pinto, ela ficou um tempo aqui. Isso. Junto com a Liga Dizem, que eu me vivi, fazendo a Voz das Periferias, que está de volta também, a rádio, Vou confirmar aqui. O pessoal da rádio, aí do fundo, o pessoal estava dormindo, foi mal. O pessoal falou que está no ar também, então procurem se informar, que a Voz da Periferia é um programa muito querido, pela galera da cultura de hip hop, de rap, e eu fico muito feliz. É um programa que o pessoal ouvia direto, e fui muito feliz mesmo de saber, que está rolando aqui novamente na rádio. Também queria agradecer a Mix FM, que também deu essa liberada aí na Tami Respa, estar aqui hoje. Como a gente está falando, a gente está homenageando esse ano de rádio, então é bom. Tanto o Luiz Antônio Mello, que está lá com o hashtag cultural, na Band News FM, como a Tami Respa, que faz lá o programa Festa Mix. Então, bem-vinda aí. Bem-vinda, boa tarde, bom dia, boa noite, Tami. Oi, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que está na escuta. Satisfação total de estar aqui, Lencinho, obrigada. do lado do Luiz Antônio aqui, maior satisfação, né? Estava ouvindo e aprendendo muito com o que vocês estavam falando, e só dar uma opinião minha, de uma pessoa mais jovem, que curte rádio, que ouve rádio desde pequena também, eu acredito que apesar dos apesares, apesar do advento da internet, do boom dos podcasts e tudo mais, a rádio nunca vai morrer. porque eu tenho na minha concepção que o rádio é como se fosse um amigo meu, que eu estou sempre ouvindo ele, sabe? Diferente das outras mídias, da própria TV, da própria internet, né? Eu posso estar, sei lá, me exercitando, eu posso estar correndo, eu posso estar arrumando a casa, eu posso estar fazendo qualquer outra atividade e ouvindo o rádio. Então, eu acredito que isso é um elo que eu falo assim, cara, o rádio não vai morrer, sabe? Apesar dos apesares, muita coisa acontecendo, a internet, se colocando num lugar, mas o rádio está aí, o rádio está vivo e é isso, eu estou aqui mais nova, ouvindo o rádio também, sendo a rádio também, né? Eu acho sempre legal essa coisa do inesperado, né? Porque a gente pode ter uma playlist, ou pode botar um disco, pode escolher as músicas da forma, a gente gosta da rádio, você não sabe o que vai vir depois e fala, nossa, seria surpreendido, né? Então, vamos mergulhar na máquina do tempo também, eu queria saber de você também, quais foram as suas primeiras lembranças radiofônicas, se é em cá, como é que é? O que você lembra aí do mais antigo de rádio? Então, eu lembro, eu sou DJ, né? Então, a música está muito comigo, e eu lembro muito do meu pai, quando eu era criança, ouvindo rádio no carro, sabe? Ouvindo as músicas dele, e às vezes até quando eu paro para ouvir uma música mais antiga, assim, do que ele curtia, e eu lembro, nossa, meu pai ouvia isso no carro, ele ouvia isso no rádio, sabe? É uma lembrança que eu tenho de nova, né? Que eu lembro do meu pai, assim, da minha mãe também, ouvindo rádio, ajeitando as coisas na casa, preparando a gente para ir para a escola, ouvindo rádio. Mas você lembra, por exemplo, alguma música que quando você era pequena, tocava muito, por exemplo, alguma coisa que, sei lá, ou algum locutor, algum programa? Não, eu lembro do meu pai, que ele sempre ouviu uma música do Black Street, eu não lembro da rádio exata que ele ouvia, e não lembro o nome da música, eu sei qual é a música, mas eu não lembro o nome da música. Quer dar uma palhinha? Dá uma palhinha aí. Não, não. Não, eu sou tímida para cantar. E, assim, eu tenho um contato também com rádio, que é minha tia, DJ Aura, que ela foi radialista um tempo atrás, mas é numa outra época, que eu ainda nem tinha nascido, mas eu peguei um pouco dessa história, dela contando que o rádio é importante, sabe? Com essa questão saudosista dela, hoje ela não está mais na rádio, ela é DJ também, mas eu lembro dela falando da importância do rádio, como era incrível se comunicar através da voz, na época se recebia muitas cartas nas rádios e tal, e eu lembro, eu tenho essa lembrança. Hoje eu, por ser mais consumidora dessas coisas mais atuais, mais novas, eu acabo ouvindo um pouco de podcast, ouvindo um pouco das possibilidades que a internet me traz, mas eu amo rádio, eu estou aí, eu gosto disso, gostei das experiências que eu tive em rádio, sabe? E é isso. A sua primeira experiência em rádio foi aqui na Roquete Pinto? Não, não, eu na época, acho que 2011, eu tinha recebido o convite da galera do Gospel Night, equipe Gospel Night, para estar com eles na Gospel FM, na Gospel FM, se eu não me engano, e lá eu trocava ideia com eles, a gente falava muito de música também, e foi a minha primeira experiência em rádio, depois eu fiz um estádio de um ano com a Alexandre Ferreira, da Rádio Globo, na faculdade, e aí também foi experiência de rádio na faculdade, e aí depois o Bill e a Giza me convidaram, eu fiquei com eles aqui, acho que uns três anos, quatro anos na Voz das Periferias, que foi onde de fato eu tive o contato mesmo com as coisas, que eu articulei, que eu evoluí, que eu aprendi muito com eles aqui, na Roquete Pinto. Nesses programas aqui na Voz da Periferia, você fazia a locução também? Sim, sim, eu interagia, falava com a galera da internet, quem eram os principais locutores, era a Giza e o MV Bill, e eu estava ali dando suporte, falava as músicas, tocava as músicas também, que eu vim muito com essa função de DJ, mas acabava que eles dialogavam comigo também ali, eu falava o nome das músicas, trocava ideia com a galera da internet, mandava o alô, era mais essa comunicação que eu fazia. Bom, e também são dois artistas requisitários, imagina que algumas vezes a gente teve um também, tem que viajar, e você tinha que ficar aí, desculpa-se para o rojo. Exato, aí o Bill e a Giza pediam, Tami, vai, começa aí, faz para a gente, dia tal a gente vai poder ir, era muito esse alicerce mesmo, que eu dava aqui. Ô Tami, o Luiz Antônio Melo viu a história, e logo, acontecer, ele viu todo o nascimento ali da lona, a gente ouviu aí, a gente fez essa viagem do tempo com ele, agora, e na sua viagem do tempo, qual a primeira vez que você ouviu falar em circo voador, na sua vida? Então, eu sempre ouvi falar do circo voador, mesmo não hino, né, de fato, que eu era muito nova, não saía e tal, ouvia falar muito nessa questão cultural dos shows mesmo, sabe? Eu, o Luiz Antônio estava falando que antes, era muito comum ir no circo, né, para curtir, quinta-feira, sem saber o que estava rolando, eu já sou dessa cultura, mas não, vai ter show, sei lá, do Racionais, show do Planet Ramp, enfim, vai ter show da Martinalha no circo, vamos no circo assistir esse show? Eu sou dessa cultura, então, eu já ouvia falar por conta disso, mesmo não hino de fato, e aí, depois, eu comecei a ir no circo para alguns shows, principalmente de rap, né, para quem não sabe, eu sou da cultura hip-hop, apesar de ser uma pessoa muito diversa, sonoricamente falando, né, eu gosto de muitos estilos de sons, mas o hip-hop que me transformou, o hip-hop que me fez evoluir, e a partir dos shows de rap, Marcelo D2, começar a entender isso, que eu comecei a frequentar, né, o circo voador, e aí, entendendo essa nova geração do rap também, o festival da pirâmide, essas coisas que aconteciam lá, que eu comecei a interagir ali, apesar que a minha ligação com o circo, vem muito da minha escola, que é o rap, que é o hip-hop sim, mas eu já estive ali no circo, em outras vertentes, que foi muito incrível para mim estar também, sabe, já discutei que ele ia abrir no show da Martinália, show de uma galera que é fora dessa curva do rap, e que para mim foi incrível, que foi um desafio, porque, né, tocar para uma galera que não é o público que eu estou, entre aspas, acostumado, acaba sendo uma experiência nova, e um aprendizado, então, para mim foi muito legal abrir esses outros shows lá, sabe, shows tão importantes, quanto da galera do rap, Oxum, enfim, Emicida, MVB, essa galera que eu já abri no circo também, sabe, mas eu acredito que o rap, assim como outras, outras sonoridades, e uma forma que o brasileiro tem muito de fazer música, também é uma música, que se fundiu muito com outros ritmos, né, ao longo do tempo, A gente, eu acho que do lado do rock, a gente viu pequenas experiências, nos anos 80, início dos 90, ali, quando o Paralamas tentava, flertou com a música da América do Sul, quando o Lobão levou a bateria da Mangueira, para tocar no rock em Rio, e isso no momento, tinha até um estranhamento, eu acho que essa união da música brasileira com o rock, ou com o pop, se deu melhor na década de 90, com o Planete Rap, com o Chico Sainz, na São Paulo, com o Skank, eu acho que, teve uma liga no público, A gente vê hoje que o rap, a música rap, ela é muito múltipla, né, ela dialoga com vários outros estilos, não é à toa que hoje, o rap, até o trap, é um som que é muito ouvido aqui no Brasil, como o rock foi há um tempo atrás, hoje o rap é muito ouvido aqui, na nossa cidade, no nosso país, e eu acredito que o rap é muito isso, hoje ele é muito múltiplo, ele dialoga até com o próprio funk, que é uma música urbana, numa música de favela, mas dialoga com o samba também, sabe, dialoga com o rock também, né, dialoga com a música eletrônica, né, a gente esteve no Circo Voador, agora há pouco tempo, com a Itranada, que eu também tive a oportunidade de abrir, que é uma, que é uma, uma sonoridade mais house, e eu sou extremamente fã desse artista, fiquei muito feliz de estar. Só para quem não conhece, o Itranada é um DJ produtor, se apresentou no Lula Palusa, recentemente, e a gente aproveitou a vinda dele no Brasil, na verdade, o pessoal do Queremos, aproveitou a vinda dele no Brasil, e convidaram para fazer uma apresentação no Circo Voador, que aconteceu no dia 31 de março desse ano, e a DJ Tami e o Geniac fizeram também a discotecagem da noite. Exato, e foi incrível, é uma outra sonoridade que não, que não é, é uma música eletrônica, né, mas que dialoga também com rap, com hip hop, sabe, eu acho que é isso. Você sabe que uma vez eu estava discotecando num show do Rael lá, e parou um garoto na minha frente, com a blusa do Tupac, aquele lenço amarrado para a frente, e ele falou, eu posso te pedir uma música? E eu falei, esse cara vai pedir um rap, que eu não vou ter aqui de maneira nenhuma, vou passar uma vergonha. Ele falou assim, aí, toca uma música da Martinália, que o circo todo vai dançar. Eu respirei até ele ver, porque eu tinha a Martinália, porque eu achei interessante, nessa coisa de um cara ver muitas aspas com um estereótipo, vamos colocar assim, do mano, do rap. E, enfim, eu sou essa pessoa também. Eu sou essa pessoa. Máximo atletivo. Então, já que você é essa pessoa, qual a lembrança que essa pessoa tem, boa do circo? Qual a sua primeira lembrança, quer dizer, qual a sua lembrança, qual a primeira descotecagem que você fez e qual foi a noite que você descotecou no circo e que você falou, caramba, hoje foi legal para a Dedéu. Então, eu tenho essa última lembrança, que para mim foi muito importante, foi o Caetranada, porque eu sou fã desse artista também. Não foi a primeira vez que eu discotequei no circo, mas foi uma data que me marcou muito, que foi em 2018 ou 2017, eu não me lembro, quando a dupla Oxum veio para o Brasil, que é uma dupla, são duas meninas de Nova York, e elas vieram fazer o show aqui no Brasil, fizeram São Paulo, fizeram no Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro foi no Circo Voador. Foi muito importante para mim, estar ali naquele lugar, enquanto mulher também, eu discotequei antes do show delas, e discotequei com elas também, acabou que eu fiz o DJ ali com elas, e para mim foi muito importante, porque teve todo um movimento por trás disso, era uma cena do hip hop também, isso para mim foi muito incrível, era uma turca que estava sendo organizada por mulheres, então para mim tinha toda uma força envolvida, e eu achei que foi muito importante para mim, nessa data específica. Você me correu se eu tiver a rádio, não estava ao vivo aqui, mas se não me engano, essa noite foi junto com a Tássia Reis também, Exatamente. E era o Dia da Mulher Negra... Isso, exatamente, exatamente. Eu só não sei o nome, me fugiu. Foi o Dia da Mulher Negra e Latino-Caribenha. Isso, exatamente. Foi dia 25, 27 de julho. 25, 27 de julho. Então uma data cheia de fundamentos. Exatamente. Tudo mais importante ainda. Isso, foi muito importante para mim, a energia, o que as pessoas falaram para mim depois, do show. Eu sou muito romântica em dizer que eu gosto dessas coisas de energia, que a galera entenda o meu som, sabe? Que a galera entenda real o que eu estou fazendo ali, sonoricamente. Eu gosto disso, eu gosto de entender isso. E quando eu tenho o feedback do público, quando as pessoas chegam na minha rede social e falam, nossa, também, eu estava ontem no circo, eu assisti o show tal, e foi demais, assim. Na hora que você fez esse lance aqui, que nem agora no show do Caetranada, eu recebi um monte de mensagem da galera no Instagram, que a galera achou muito louco, que eu estava tocando Changes do Tupac, e do nada eu toquei, tá, do Revelação, que eu esqueci a música. Esqueci. Eu toquei uma música do Revelação, tipo, eu misturei um rap com um pagode, tipo, bem suburbano, bem carioca, e todo mundo está comentando isso, tipo, até hoje, caraca, não, você fez isso, como assim? E é isso. Então eu pergunto para você, a função da discotecária, ou do discotecário, é tocar o que a galera espera ou é surpreender? Acho que surpreender é... não tocar o que eles esperam, surpreender e deixar eles felizes, eu acho que é isso. Sim, sim. Quem são os outros DJs, homens e mulheres da sua geração, que se admira? São... eu posso dizer que eles são meus amigos, sabe? DJ JL, que foi o meu professor, que me ensinou, que me direcionou tudo ali, né? O DJ Willow, que é meu irmão, meu... meu irmão, sou madrinha da filha dele, é... o Niak também, que é meu irmãozão, essa galera que eu estou sempre junta, sabe? Eu sempre estou junto com os DJs. É meu bonde. É meu bonde. Da minha geração é essa galera, que eu acredito que eu confio, DJ Júlio Rodrigues também, que é um irmãozão meu, essa galera que está comigo ali, eu acho que eles são bem incríveis, sabe? Bem... E para você, Tami, eu falei uma coisa na apresentação do show do Emicida, que teve no Circo Voador em março, que é o seguinte, a gente fazendo 40 anos agora, a gente percebe como foi bonita e como foi longa também, como ainda é longa a luta do rap, do hip hop a se afirmar, né? Eu lembrando de eventos que tinham na década de 90 e até na primeira década de 2000, não só no Circo, mas em outros lugares, às vezes como o hip hop era um evento vazio, ou às vezes um evento muito masculino, você tinha muito presença, muito forte dos homens no rap e poucas mulheres. E aí a gente, recentemente, fez três noites com o Emicida lotando o Circo Voador, mas também a mesma força que a gente viu no show do BK, a mesma coisa no show do Jonga, principalmente, vemos essa mesma força no show da Flora, que está vindo por aí, da Flora Matos, né? Inclusive a Flora mandou mensagem porque ela queria que eu tocasse. Ela já saiu divulgando o Instagram dela, eu falei assim, calma, não, não. Olha aí, spoiler, spoiler, esse programa que vai antes do show da Flora, quem sabe ela tem esse spoiler aqui. Mas eu queria dizer para você, para esse caminho do rap, como é que você vê esse caminho do rap hoje em dia? Por que você acha que o rap ganhou tanta força entre a moçada nessa última década, vamos colocar assim? Então, eu acredito que é muito, voltando a falar, sendo romântica, é muita filosofia do hip-hop lá do início, sabe? A gente sempre buscou cantar e falar a nossa realidade, sabe? O rap sempre foi isso, mesmo hoje em dia, com a evolução das coisas, a galera cantando outras coisas para além de protesto, para além de realidade, ok? Isso é natural também, porque o tempo passa, as coisas evoluem. Mas a essência do hip-hop, da cultura hip-hop, é isso, falar a verdade, falar o que você acredita. E eu acredito que o rap em si, a música rap, ela evoluiu, ela cresceu muito por causa disso, né? Geralmente, eu acredito que tudo que acontece, que cresce, é porque a pessoa se identifica com isso. Eu acho que esse é o momento que o rap chegou, a galera está se identificando com o rap e ele está acontecendo, assim como foi o rock há um tempo atrás, sabe? Eu acho que é muito isso. Apesar dos apesares que eu falo, né? Hoje, a gente vê que até tem o rap protesto, o rap que a gente fala a nossa verdade, que a gente acredita, mas tem o rap ostentação, tem o rap balada e tudo bem também, sabe? Eu acho que é por aí. Eu acho que o rap hoje acontece, hoje o rap está sendo muito ouvido, hoje a gente tem uma galera do Rio fazendo muito barulho, sabe? Artistas de rap do Rio e de Janeiro fazendo muito barulho acontecendo. Sítio alguns aí para o pessoal saber, para o pessoal procurar? Não, o próprio BK, Lênos, meninos que eu conheço pessoalmente, que são incríveis, sabe? Tem as meninas também, a Ebony, a Scarlett Wolff, que faz um som incrível, que são boas, que estão acontecendo. É uma galera nova, muito nova, assim. Mais nova do que eu até, principalmente as meninas são mais novas, né? Os meninos têm a mesma idade ali, mas assim, está acontecendo, o hip hop está acontecendo. A gente vê grandes nomes no Brasil, assim, o próprio Emicida, que já é uma geração, né? Que eu já acompanhei muito também. E eu acho que é isso, o rap está comunicando. Eu falo que o rap, ele é comunicação. Eu, na minha ideia, na minha filosofia de hip hop lá do início, sabe? O rap, ele tem algo a dizer, ele é a comunicação. E eu acho que é isso, as pessoas precisam ouvir e as pessoas estão se identificando porque estão precisando ouvir, sabe? Estão entendendo essa história toda. Poxa, que bom, Tami. Bom, queria agradecer a presença de vocês dois, da Tami, do Luiz Antônio Mello. Eu acho que a gente começou muito bem porque a gente trouxe o rock, a gente trouxe o rap. E aí eu queria pedir atenção para você, meu amigo ouvinte, meu amigo ouvinte, que só é possível também isso acontecer, se você, ouvinte, se você der o valor para essas demonstrações, para essas manifestações culturais. Eu sempre lembro lá no palco do circo e falo aqui na rádio para quem está ouvindo, não é só quem está no palco do circo. Se você está na rua, tem uma roda de rima, vai lá e dá uma atenção. Se você está na rua, por exemplo, no centro aqui do Rio que acontece muito isso, mas em qualquer cidade do interior isso pode acontecer. Tem um powertreo tocando lá na rua, sem só música própria, fazendo cover do Jimmy Hendrix, vai lá, para e ouve, sabe? A gente tem muita gente boa fazendo música e eu acho que nada já foi. O rap não já foi, o rock já não foi, o rap, não. Todos esses ritmos tem muita coisa ainda para acrescentar, para somar, para dizer. Eu acho que sempre vai ter um moleque, uma moleca de 14, 15 anos questionando as coisas da vida e se aproximando dessas sonoridades, se aproximando do rock, se aproximando do hip hop, se aproximando do reggae, se aproximando do crepe, se aproximando do samba. Enfim, querendo música porque a música vai fazer a vida dele ser melhor, trazer mais alegria, mais sentido para a vida dele. Então, nunca esqueçam de dar essa valorização aos artistas que estão começando, aos jovens que estão começando e, claro, sempre essa presença também dos clássicos que foi muito bom a gente ouvir também músicas que sempre fizeram a nossa que fazem e sempre fizeram a nossa cabeça. Para encerrar legal, eu queria perguntar uma coisa para cada um de vocês. O disco de coração do Luiz Antônio Mello é um disco de coração da Tami. Por favor. É... The Musification da Lauren Hill. É um disco muito, muito meu por conta do meu pai, por conta do meu irmão e tem muita história assim na minha... na minha vida, né? É isso. É isso. É um descaço mesmo. Vamos lá. Vamos ver se não vai ser aquilo que eu estou esperando. Vamos ver. O meu é Quadrofina, The Who. Não podia ser outro porque é o disco da minha vida. Já imaginava. Banda de coração, né? É. Banda de coração. Pessoal, agradeço muito. Obrigado a você, Lencinho. Muito obrigado. Que festa, que faz agradecer ao nosso público que está presente. Obrigada, Lencinho. Que alegria. Bom, sejam todas e todos sempre bem-vindos e bem-vindas ao Circo Voador. Sintonizem na Roquete Pinto que tem muita coisa rolando aqui, boa por aqui. Esse é só o começo do nosso encontro. Vamos ter muitos encontros aqui com muita gente legal para sempre somar, falar as histórias do circo de ontem, de hoje e com certeza as histórias do amanhã. Viva o Circo Voador, viva a Rádio Brasileira, viva a Roquete Pinto. Valeu, até a próxima. Muito obrigado, Luiz. Muito obrigado, Tami. Muito obrigado, nossos operadores, pessoal da Rádio Roquete Pinto. para o Antônio e todo mundo mais e até a próxima. Valeu.